A autoestima, amor próprio. Nesses dias se fala muito a respeito disso, porque as pessoas buscam tanto perfeições para si próprias e esquecem que perfeito é só Deus. Nós somos seres imperfeitos e vamos buscar a perfeição sempre, porque nós somos criados por um ser perfeito. Mas hoje, falando sobre isso e eu pensando sobre isso, pela manhã, quando eu fazia alguma coisa, eu lembrei que cinco anos atrás, passando por um período muito difícil, o pior período da minha vida, eu creio, porque ele não passava, era como se eu estivesse nadando e nunca chegasse à margem da borda, da onde, à beira da praia ou a um porto seguro, algo assim, como se eu estivesse me afundando e constantemente tivesse que nadar contra aquilo. Eu amei tanto outras pessoas que eu esqueci ou eu creio que eu não aprendi a me amar. Isso foi muito difícil, ter que conviver sozinha. Conviver sozinha, entre aspas, eu tinha os meus filhos, tinha alguns amigos, e a minha comunidade, a minha igreja, mas enfim, na hora que eu estava só, eu não suportava a minha presença, eu não queria estar comigo mesma, porque eu não me amava. E eu ouvia muito sobre isso, se você não tem autoestima, ou eu vi de pessoas que gostavam de mim, você tem que aprender a se amar. E eu não sabia como, eu falava, mas eu me amo. Não, mas eu não me amava. Porque quando você se ama, você tem prazer de estar com a sua companhia. E eu podia estar super bem vestida, eu podia estar com o cabelo arrumado, maquiada, eu perdi peso, fazia tudo, mas eu me sentia a pior pessoa. Eu me sentia, eu achava que as pessoas me olhavam, e por incrível que pareça, muita gente fala assim, eu olho pra você e não vejo isso. Você sempre está alegre, você sempre está rindo, falando coisa engraçada, mas as pessoas próximas sabem disso. E, passando esse período, um dia, eu estava assim, meu cabelo é cacheado, e eu tinha acabado de acordar. Não sei se você se identifica, mas... E eu tinha chorado a noite toda, e eu estava chorando de manhã, então meu olho estava super inchado, os cabelos caixas tinham ido embora. E eu parei na frente do espelho e me senti assim como um verdadeiro aberração. E eu sentei na frente do espelho, que é o espelho que eu sempre... Isso eu já tinha começado a pintar. E eu parei na frente desse espelho e olhei assim, e eu me senti tão horrível. E aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar e lembrar das minhas mazelas, e me senti ruim. Me senti mal. E é como se eu ouvisse uma voz falando comigo. Eu creio que eu ouvi uma voz, mas isso é pra quem crê. E a voz era como se fosse uma voz suave, uma voz de pai, e dizia assim... Tu és linda, minha filha. Os teus olhos são como o da pomba, e os seus cabelos são como um rebanho caminhando sobre os montes. Isso está em Cantares, Cântico dos Cânticos de Salomão. E aí eu li Cantares e, se não me engano, está no terceiro capítulo de Cantares. Eu não lembro, mas está em Cantares. E eu ouvi essa voz. E eu sabia quem estava falando comigo. Então, eu aprendi a me amar a partir daquele dia. Eu falei, se alguém, a pessoa mais especial, o ser mais especial, falou que eu sou linda. Que os meus cabelos são lindos. Que a minha estatura é perfeita. Que o meu corpo é perfeito. Quem mais pode dizer o contrário? Gente, a partir desse dia, pra que o meu pai foi falar isso comigo? A partir daí, pode dizer o contrário, quem quer que seja. Pode me olhar atravessado, quem quer que seja. Porque eu sou aquilo que ele diz que eu sou. Desejo você um dia abençoado. E lembre, você é linda ou lindo. E se alguém tão especial assim te ama e acha isso de você, quem pode dizer o contrário?